Você está na descira, você vai saltar daqui para cá ou daqui para cá, quanto mais tempo seu corpo ficar em aceleração contra o solo, maior a aceleração de um corpo contra o outro, maior o impacto. Então o que eu sugiro é, para diminuir o impacto, aumenta a cadência, passo curto, porque assim você diminui esse impacto gerado em cada passo. Diminuindo a aceleração, esse impacto que eu vou gerar, eu ainda diminuo a sobrecarga na musculatura que vai frear o movimento, principalmente o quadríceps para segurar, para não deixar o joelho flexionar. Quando eu desço mais curto, eu não sobrecarrego tanto ele, de forma excêntrica principalmente o meu músculo para fazer essa frenagem. Então se eu saltar menos, menos eu estresso a musculatura. Estressando menos a musculatura, o meu músculo fica mais saudável, preservado para justamente segurar a onda do meu joelho, das minhas articulações. Música 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 Música